Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Seja muito bem-vindo ao canal Falando Grego. Esse canal, claro, tem o objetivo de te manter muito bem informado. Eu tenho aqui na tela do PC uma notícia para compartilhar. Diz assim, governo Bolsonaro usa verba publicitária para pagar dízimos às igrejas amigas. Vamos ler a matéria. Lembrando que eu vou deixar o link dessa matéria aqui na descrição do vídeo, caso você queira ler o artigo. Esse artigo saiu no site paulopeis.com.br. Diz assim, vamos ler. O governo Bolsonaro pagou, abre aspa, dízimo, fecha aspa, a igrejas que lhe dão apoio, incluindo suas emissoras de TV, na distribuição de verba publicitária da Presidência, Previdência Social. Um ato de politicagem e de afronta ao Estado laico. A rede Gênesis da Igreja Sara Nossa Terra foi presenteada com 176,3 mil. Bolsonaro já usou cultos dessa igreja como palanque de discursos convidado pelo ex-deputado e bispo Robson Rodovalho, bolsonarista de primeira hora. A TV Góspel da Renascer em Cristo recebeu 54 mil. Impossível falar dessa igreja sem lembrar de seus fundadores, bispos Estevam Fernandes e Sonia, marido e mulher. Cumpriram pena de prisão de seis meses nos Estados Unidos por entrarem naquele país com dólares não declarados, com cédulas escondidas até dentro da Bíblia. Introdutores no Brasil da Marcha para Cristo, os ex-presidiários são amigos de Bolsonaro e da primeira-dama Michele. A Igreja Internacional da Graça de Deus, do missionário R.R. Soares, recebeu 54 mil de verba publicitária da Previdência, por intermédio da RIT TV. R.R. Soares também se considera amigo de Bolsonaro. O pastor é um defensor do governo por identificação ideológica e conveniência pessoal, porque nos bastidores de Brasília atua para não pagar R$ 127 milhões que a sua igreja deve aos cofres públicos. A TV Boas Novas, da Igreja Mãe, do grupo das Assembleias de Deus, Bolsonaro pagou o dízimo, entre aspas, de R$ 69,9 mil. Essa emissora foi fundada por Samuel Câmara, irmão de Silas, coordenador da Frente Parlamentar Evangelica. Coube a Rede Super, da Igreja Batista da Lagoinha, do pastor Márcio Valadão, R$ 39,2 mil. A ministra Dama Danares Alves, dos Direitos Humanos, é uma assídua frequentadora dessa igreja. Uma instituição católica também foi agraciada pelo dízimo de Bolsonaro. A TV Canção Nova, da Renovação Carismática Católica, recebeu R$ 146,9 mil. A emissora foi criada pelo Monsenhor Jonas Abini. A SECOM, Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, tentou justificar o dízimo, entre aspas, pago pelo governo Bolsonaro com a seguinte desculpa. Esses canais atingem públicos diferenciados, ampliando a cobertura e o alcance da mensagem de forma segmentada. Pelo critério de audiência, esses canais, com uma ou outra exceção, não atingem praticamente ninguém. Bem, a rigor, essas emissoras de igrejas não merecem sequer um tostão, porque a verba publicitária fere a Constituição, que estabelece uma separação nítida entre Estado e Igreja. Claro, que essa notícia que eu estou compartilhando com você só mostra que Bolsonaro está afinado com os líderes religiosos, não por questão de filosofia, ideologia ou valores, e sim porque já está pensando na sua reeleição e quer garantir, claro, esse eleitorado evangélico ao seu favor. Em contrapartidas, os líderes evangélicos estão aí impondo cada vez mais desejos, cada vez mais exigindo mais privilégios do governo, e o governo fica, claro, refém dessa situação, porque, de um lado, os líderes evangélicos, eles querem apoio econômico, eles querem espaço no governo, eles querem isenção de tributos, do outro lado, claro, o presidente Jair Bolsonaro quer os votos dos fiéis. A maior hipocrisia de toda essa história é que, diante dessa articulação que está acontecendo nos bastidores, muito antes, logo um pouco antes de Jair Bolsonaro se reeleger, se eleger a presidente da República, é que nos bastidores há uma articulação muito grande para que as igrejas cada vez mais fiquem isentas de pagar imposto. Não querem pagar imposto de marinha, que queriam, houve articulações para que o governo pagasse as contas de luz dos principais prédios, e, claro, em contrapartida, a hipocrisia de, na grande maioria das vezes, não isentam os seus fiéis de nada. Os fiéis dessas igrejas, normalmente, são ludibriados, são ameaçados com maldições, com medo, para manter sempre seus dízimos e suas ofertas em dias. Em contrapartidas, os líderes evangélicos não querem pagar nada, porque o objetivo desses líderes evangélicos em se aproximar do governo nunca foi de ideologia, filosofia e, muito menos, projeto de governo. O objetivo é o poder. Você entendeu? Oi, eu estou falando grego.